갑자기 nege nataná ju no nan amu mal do arsuga obsodji chon na neva Ana Paula Arógio já tem quase 50 anos tente não sorrir ao ver como a atriz está atualmente a atriz está longe dos holofotizados mas segue deslumbrante Ana Paula Arógio está longe das novelas há mais de 10 anos a atriz foi uma das de mais sucesso da televisão encantava todos com a sua beleza e hoje com quase 50 anos segue deslumbrante desde que rompeu com a Globo a atriz se afastou dos holofotes e vive de maneira mais reclusa vale lembrar que o rompimento de contrato com a platinada foi por vontade de Ana Paula na Globo Ana Paula protagonizou várias novelas de sucesso entre elas Terra Nostra e o da Furacão um só coração e seu último folhetim foi Ciranda de Pedra em 2010 a famosa fez a minissérie na forma da lei e seu último trabalho na emissora recentemente a famosa que já foi considerada ícone de beleza completou 47 anos de idade atualmente a Paula Arógio é produtora rural e mora na Inglaterra com o marido vou por onde anda vai ficando por aqui mas calma filhote que a gente volta no próximo vídeo então valeu, falou, fui, tchau 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 tchau